A terra treme do outro lado do planeta Enquanto a calmaria daqui me abala Uma outra guerra traz a morte violenta E eu aqui comendo pipoca na sala Ah, se eu medisse minha dor na escala arista Ou ao menos inventasse uma escala Será que a dor de não ter nada se compara Na intensidade a dor de quem tudo perder Qual seria a dor mais forte desse mundo Acho que a dor talvez mereça ser revista Pois a dor que vejo na revista a coisa Não parece tão real quanto a que eu sinto em mim É tanta coisa que se vê com notícia Que a importância vira curiosidade Não que a morte seja um fato indiferente Ou tão distante para ser uma verdade É que na confusão dos sentimentos Entre o fútil da princesa e seu amante Um terremoto só parece verdadeiro Quando a TV cai de cima da estante Sim Sim Amém. 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 Amém.